Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo de desenho criativo, poderia dizer assim, ou talvez um desafio, porque pra mim vai ser realmente um desafio. Desde já, já peço pra que você se inscreva aqui no canal, pra que você deixe seu like, pra que você recomende esse vídeo pra algum amigo, e se você não me segue nas minhas redes sociais, vou deixar aqui embaixo pra você me seguir, pra gente bater um papo melhor por lá, tá bom? Vamos lá! O que a gente vai fazer? Eu não sei se tá aparecendo aí muito nítido pra vocês, mas eu esbocei essa menininha e eu quero pintar ela inteira com maquiagem. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, pintando com maquiagem, vou deixar linkado aqui pra vocês conferirem, mas tá super desatalizado, faz muito tempo que eu fiz, então eu decidi trazer de novo. Eu fiz um rosto, né, dessa vez não vai ser um croquis, e eu deixei bem clarinho pra que eu não borrasse, né, porque o grafite costuma borrar. E basicamente o que eu vou fazer é pintar ele inteiro com maquiagem, no passo a passo da maquiagem mesmo, ou seja, a pele eu vou pintar com base, vou passar pó, vou passar nas partes, né, preto aqui do cabelo e tal, vou usar coisas específicas que fossem preto, tipo, enfim, sombra. Gente, eu sou péssima em maquiagem, eu não me maquio bem, eu não sou nenhuma especialista, mas eu vou fazer o meu possível e espero que dê certo. Vamos lá então, vamos conferir, vamos ver como vai ficar essa doideira. Bom, pessoal, então vamos lá. Pra começar eu vou usar a base, porque eu decidi que eu vou do princípio da maquiagem mesmo, eu vou tentar fazer como se fosse uma maquiagem no rosto. Então eu tô usando essa base aí que tá escura pro meu rosto, então não tem problema de desperdiçar, que é da Boticário. E eu usei um potinho ali da Mary Kay pra que eu conseguisse jogar ali, pra que essa base... pra eu conseguir espalhar, né, gente, essa base. Como vocês podem ver, ela é bem fácil de espalhar e a secagem dela foi bem rápida. Só que quando você estiver fazendo os outros passos do desenho, você tem que tomar cuidado por conta de borrar, né, porque, gente, isso é uma base de maquiagem, não é um produto pra desenho. Então tem que tomar um certo cuidado. Também já alerto pra vocês não saírem usando as maquiagens caras da mãe, da tia, da irmã, ou pelo amor de Deus, pede permissão antes de usar, tá bom, galerinha? Bom, então pintei tudo, inclusive, ali o pescoço, e agora eu vou passar esse delineador, que eu sempre uso aqui nos desenhos, que é um delineador que eu comprei da China, bem baratex. Eu nunca usei isso no meu olho, tá bom, gente? Antes que falem alguma coisa. Eu comprei, sei lá porquê, há muitos anos atrás, inclusive ele deve estar vencido. E como a pigmentação dele é bem forte, então eu decidi ali ir contornando todos os detalhes desse rosto, né, dessa menina. Então eu vou contornar o cabelo, eu vou fazer um cabelo preto nela, como vocês já viram aí no início desse vídeo. O olho, a boca, né, todos os detalhes. Gente, já adianto que eu adorei o acabamento dessa pele, vocês vão ver aí conforme a gente for pintando. Mas eu amei, sério mesmo, amei. Pena que isso é uma maquiagem que não dá pra ficar utilizando sempre. Por conta, lógico, de que borra. Provavelmente a hora que eu guardar esse desenho em algum recipiente vai sair, vai borrar. Porque ele não fixa na folha, né? Como eu disse, é uma maquiagem e não um produto propício pra desenho. Mas eu gostei bastante e é uma forma de vocês verem como realmente a gente não precisa ter os melhores materiais pra conseguir desenhar, né? A gente faz com o que a gente tem na mão. Então olha só, vou contornar tudo, como eu disse pra vocês. Vou fazer os detalhes ali dos pelinhos da sobrancelha dela. E vou consertando. Vocês vão ver que durante todo o vídeo eu vou virando, viro a folha pra um lado, viro a folha pro outro. Pra, como eu disse já anteriormente, a minha mão não pegar na parte que eu já pintei e acabar borrando. Porque apesar de já estar seca essa base, ela não está completamente seca e ela acaba manchando a mão, o que mancharia o resto da folha. Mas é só tomar um cuidado extra aí que dá tudo certo. Olha só, contornei então. E agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou terminar de contornar tudo. Contornei ali o pescoço dela. Vou também fazer os detalhes do cabelo. Como eu disse, esse marcador é muito fácil de utilizar. Eu sempre uso ele pra desenho. Porque ele é bem... a ponta dele é uma ponta pincel, né? Então, é marcador não, né, gente? Isso é um delineador de olhos. Não tem nada a ver com marcador. Mas eu uso tanto ele como marcador que acaba que eu confundo. A ponta é pincel, então dá pra você fazer coisas finas, linhas finas e linhas grossas. Então, depois que eu delimitei tudo ali, que eu contornei todo o desenho, eu vou pintar, então, o que sobrou ali, os cantinhos, que acabaram ficando sem a pele, a cor da pele, né? Que é essa cor que a gente tá usando aí da base. Vocês podem reparar que algumas partes ficam um pouco manchadas, o que é normal. Gente, agora eu vou pintar os olhos dela. E pra isso, eu tô usando um delineador azul que eu tinha aqui em casa. Você pode usar uma sombra ou qualquer pigmento aí colorido que você tiver. Mas eu, como eu nunca usei esse delineador na minha vida, eu ganhei de brinde em alguma marca. Acho que é a Avon, se não me engano. Não, acho que é a Mary Kay. E acaba que eu usei pela primeira vez aí no desenho. Agora, eu decidi fazer um contorno nela. Eu não tenho contorno de rosto, porque eu não utilizo. Então, eu decidi pegar uma sombra marrom. Vai acabar ficando um marrom um pouco mais escuro, mas depois a gente vai conseguir espalhar bem isso. Por quê? A base, ela tá ali embaixo. E essa base, ela é bem soft. Então, depois a gente consegue mesclar com o próprio dedo mesmo. Vocês viram que eu começo com o pincel, mas depois eu vou dando essas pinceladas de dedo, porque fica muito mais prático com o dedo do que o pincel. O pincel também tava muito grande pro desenho. Se você tiver um pincel menor, talvez fique mais prático. Eu também vou vir com o auxílio de um papel, né? Papel higiênico. Limpando um pouco, porque como vocês viram, ficou muito escuro. E o que eu vou fazer basicamente com essa sombra? Eu vou fazer todo o contorno que eu faria com o lápis de cor, que é aquele jogo de sombra e luz que eu gosto de dar pro corpo. Então, eu venho ali demarcando o nariz. É como se fosse um contorno da maquiagem mesmo. Só que como eu não sou perito em maquiagem, eu assimilo ali com o contorno que eu faço com o lápis de cor, que eu desenho é o rosto do croquis. Faço o côncavo, demarco o nariz, faço ali na testa, né? A parte profunda que o cabelo estaria fazendo certa sombra. Faço na bochecha, ponho embaixo do queixo e um pouquinho embaixo da boca. Depois eu venho passando o dedo pra espalhar melhor toda essa pigmentação que a gente colocou. Agora, gente, eu decidi fazer uma sombra, então eu usei um pigmento dourado. Eu queria muito usar esse pigmento dourado, na verdade, porque assim, né, gente? Eu sou uma pessoa que ama carnaval, que ama glitch. Então eu decidi ali pôr ela meio carnavalesca, mas não deu muito certo, porque eu não usei nada pra fixar esse glitter. Então ele acabou que ficou bem sutil, assim, depois ele saiu bastante. E eu fui também com a ajuda de um pincel limpo, tirando ali das partes dos olhos, aonde tinha acabado pegando um pouquinho em cima. Vou passar um rímel, né? Na verdade, não um rímel, mas vou ali fazer os cílios dela com o próprio delineador, porque não daria pra fazer de outra forma. E já vou ajudando com um contorno melhor na parte dos olhos, porque acabou que o pigmento deu uma clareada um pouco no olho, né? Na parte que já estava pintada do olho. Então eu venho fazendo os cílios dela, bem volumosos, como se ela tivesse realmente usado uma máscara de cílios, assim, supimpa. E vou arrumar todas as imperfeições do olhinho dela, deixar ele um pouquinho mais escuro. Agora, gente, pra pintar a boca, eu vou usar um lápis de boca mesmo. Esse que eu tô usando é um da MAC, super antigo que eu tinha aqui em casa. Também acredito que eu nunca tenha usado. Gente, eu não sei por que eu compro maquiagem, tá bom? Porque é uma coisa que eu não utilizo. Eu faço sempre a mesma maquiagem, sempre usando os mesmos produtos e os mais básicos possíveis. Então, olha só, venho pintando toda essa boca com lápis, né? Super prático. E também vou depois passar novamente o delineador pra ajudar no contorno, pra deixar ele mais evidenciado. Vou passar um brush nela. Decidi fazer um brush rosinha. Vou passar com o dedo mesmo, porque a gente já viu que o pincel não funciona. O pincel acaba sendo um pouco maior do que o desenho. E, novamente, venho ali arrumando as imperfeições. Durante todo o desenho, eu vou arrumando com o delineador, tudo que eu acho que tá um pouco... Tá faltando um pouquinho de contorno, sabe? Esse contorno que vocês viram é um pouco grosso. Pra fazer a blusinha dela, eu vou usar uma sombra. Então, eu tô usando essa paleta super antiga e vencida que eu tenho aqui em casa. E eu vou fazendo essa cor rosinha com a ajuda desse meu pincelzinho de sombra mesmo. Eu gostei dessa... Dessa aparência que ficou nela, que é um pouco de nuvem, né? Bem, assim, esfumado. E o cabelo eu vou fazer com preto. Esse preto é super pigmentado. É um preto da Mary Kay. E o que eu faço é, basicamente, passar uma camada bem escura, mas que não cobriu totalmente o cabelo. Então, eu passo toda essa camada. E depois eu venho passando camadas mais fortes em alguns pontos. Como nas mechas e nas partes que eu acredito estar bem mais profundas. Na raiz, também, a gente vai deixar mais evidenciado e vai deixar mais escuro. Então, a gente vem, basicamente, consertando toda essa parte que tá com pouco pigmento da sombra. Pra que esse cabelo fique parecendo mais volumoso e não tão chapado como estava antigamente, né? Mas eu ainda quero deixar o efeito de luz, então eu deixo uma parte mais clara. E pra finalizar, eu uso o delineador de novo pra deixar mais grossas as linhas do cabelo. E, basicamente, gente, é esse o vídeo de hoje. Me diz aqui embaixo o que você achou. Se você também vai testar aí na sua casa usando maquiagem. E não se esquece de se inscrever, de comentar, de curtir e de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!